A pavimentação da avenida TLO3 no setor Taquari era muito aguardada pelos moradores da região. Mas a chegada da obra hoje tem trazido transtornos. Mas isso porque ela teve início há tempos, mas nunca foi concluída. Essa obra deu início aí e fizeram o asfalto, a pavimentação asfáltica, e ficou faltando o meu fio e bueiro. E está a desejar. Nós estamos preocupados porque é muito dinheiro investido, nosso dinheiro investido, que foi feita essa pavimentação asfáltica dessa avenida, e é dinheiro nosso. Por isso a gente faz um apelo aí ao poder público, e para ver de quem que é a responsabilidade do término da obra. Porque dessa forma que está aqui, está previsto já começar a chuva, e vai danificar o asfalto. E é uma obra maravilhosa dessa aqui, que o poder público fez, a prefeita. E para ficar desse jeito aqui, é muito prejuízo para a gente. O canteiro da via não foi finalizado. Falta meio fio e bueiros para o escoamento da água. Aqui embaixo passa uma rede de água pluviais aqui de um metro e meio de altura. Tem uma galeria aqui embaixo pronta, nessa avenida tudo prontinha, só está faltando somente as bocas de lobo aqui para interligar a água, para cair na rede de água pluviais. Está tudo pronto. As caixas de passagem, tudo prontinha. Só está faltando só mesmo o meu fio e a boca de lobo para recolher a água. Um dos pontos mais críticos da região é exatamente esse. Aqui deveria ser uma rotatória, mas como a obra nunca foi concluída, hoje o local só tem buraco que causa risco de acidente e muita poeira. Com o andamento da obra paralisado, os moradores temem que o asfalto seja destruído quando se iniciar o período de chuva. Nunca passou ninguém falando aqui, ah, essa obra vai dar início. Não. Passou um pessoal que disse que ia fazer a calçada, uns dois meses atrás, medindo para fazer as calçadas. Mas fazer a calçada sem o meu fio, como é que faz? Não tem como.